Nós estávamos em situação de rua. E aqui é melhor do que se vê na rua? É melhor, muito bem melhor, entendeu? Não tá no frio, né? Não tô no frio, não tô no sereno, não tô molhando, entendeu? Tem um lugar pra fazer um alimento, tomar um banho. As necessidades de qualquer ser humano, entendeu? Então não pode vir esses peixes, vocês voltarem pra rua? Se voltar pra rua, a gente tá andando pra trás, então não compensa. A gente quer melhoria. Tarde do dia 13 de agosto de 2021, detrás da cana aqui, o Freitilvando. Estamos aqui no hipercentro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Estou mostrando a minha frente que essa casa verde aqui é um sobrado aqui, é um casarão. Nós estamos aqui no número 435 da rua Santa Catarina. Esse casarão aqui é da empresa Localiza, grande empresa Localiza. E aqui já está acontecendo há 5 meses uma ocupação aqui de pessoas que estavam em situação de rua. Oi, Juliano, boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Sou o Freitilvando, da Comissão Pastoral da Terra. Você ajuda na coordenação aqui nessa ocupação, não é? Aqui tem mais uma família. Se apresente, por favor, primeiro. É Juliano Alfredo Redia, coordenador do movimento, viu, dessas duas ocupações. Agora vamos entrar aqui pra conhecer mais dessa família aqui, que ó, essa família aqui também é uma família que necessita, que precisa. Azinho desse, tá vendo? Dá licença. Aí quando que vai mandar uma família dessa pra rua, tá vendo aí, ó? Pois é. Aqui tá aqui, era um lugar que destruía família. Aqui era um lugar que era um lugar de prostituição. Então agora é um lugar que acolhe famílias. Antes destruía famílias. Era um lugar que destruía lá. Agora é um lugar que acolhe famílias. Entendeu? Vem cá pra nós conhecermos. A casa do despejo dia 24 de agosto agora. Então o senhor estava toda abandonada. Aqui o senhor veio, ó. Buraco, tá todo quanto é lugar. Agora a casa tá sendo ali, ó. Lindo, tá tudo organizado. O Gabriel tem umas famílias que estão aqui. Aqui nós estamos segunda data. Boa tarde. Boa tarde. Onde que essa família vai? É. Olha que você vê aqui, ó. Uma morada aqui, ó. Vem cá pra você ver. E aí as famílias dividiram aqui. Aqui, olha aqui, ó. Quarto por quarto, né? Quarto por quarto, né? Quarto a quarto, uma família aí, ó. Dá licença. Quer que abra a janela ali, pai? Pra ver aqui, ó. Então, quem acende uma luz, é o primeiro a se beneficiar dessa claridade. Tá vendo? É isso aí, ó. Só os moradores que moram aqui. Tudo, família que precisa, necessita. E estamos nessa luta aí. Nós não vamos deixar as famílias ir pra rua, não. Aqui é outra família. Aqui, ó. A menina mora com a menina dela. Aqui ela não tá aqui, ó. Só vou levar. Aqui eu só filmar. Esse outro quarto aqui, ó. É uma família, uma mulher com a menina dela. Ah, beleza. Tá vendo? Aqui, nós temos a dificuldade também aqui da água. Tá entupido, entendeu? A família não tem condições. Ah, não tem banheiro que tá... Tá entupido. Encanamento aqui, tudo entupido, né? Entupido. Eles colocaram água improvisada aqui, ó. Pra não ficar sem água. Ah, tá. Mas tão precisando até de ajuda, e não vem ninguém pra ajudar. Agora, pra poder tirar todo mundo, botar pra rua, eles querem. Aí vem o Poder Judiciário, a Polícia e a Prefeitura. Eles sabem o que que é. Tá debaixo de um teto. Tá debaixo de um teto, sem chuva e tudo. Mas as necessidades também não tá grandes coisas não, entendeu? Então, nós tavam querendo uma força, uma ajuda aqui pra tirar todo mundo que é. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o fogãozinho aqui, ó. Ó o fogãozinho aqui. Ó, tá fazendo alimentação aí, né, meu irmão? Vamos tentar. Tudo bem, meu irmão? Tá na luta. Fred Gilvander, seu nome? Leonardo. Ô, Leonardo. É o Leonardo cantor? É, poderia ser, né? Tá fazendo aí a comida aí, né? Fazer um macarrãozinho. Se não tivesse aqui, como que eles iam estar fazendo alimentação deles? Pois é. Foi doado. Fazer um fogão desse na rua é complicado, né, Leonardo? É, muito complicado, viu? Você tava em situação de rua, meu irmão? Não, eu estava em situação de rua. E aqui é melhor do que viver na rua? É melhor, muito bem melhor, entendeu? Não tá no frio, né? Não tô no frio, não tô no sereno, não tô molhando, entendeu? É um lugar pra fazer um alimento, tomar um banho, as necessidades de qualquer ser humano, entendeu? Então não pode vir esses peixes, vocês voltarem pra rua? Se voltar pra rua, a gente tá andando pra trás, então não compensa, a gente quer melhoria. Juliano, que beleza encontrar o Edinho aqui do Vicentão, né? O Edinho chegou aí, nós tínhamos em outra ocupação, sem lugar nenhum. Falei com o Edinho, pode achar que nós vamos resolver isso aí. Chegou da ocupação Vicentão, tá sem o benefício dele, prefeitura... Parar de pagar, né? Parar de pagar, não tá cumprindo. E aí, como que ele vai fazer? Ele vai pra rua? Não tem como. É um lugar onde a gente abriga, ele tá aqui junto com nós. Graças a Deus, não quero não, é necessidade. Se não fosse esse lugar aqui, ele estaria na rua. De novo. Aí eles querem desocupar, sem saber as necessidades... Das pessoas. E o que as pessoas estão passando. Porque tem muitas pessoas desempregadas, precisando de serviço, com essa Covid, do jeito que tá as coisas aí, e ninguém quer saber de nada. Coisas que eles mesmos criaram, né? A única solução foi ver o lugar aberto, como que já tava em proceder, já aberto e já abandonado, entraram e tá ocupando. Porque não tem outro lugar de morada, não tem condição de pagar aluguel, as coisas tá difícil, então nós estamos querendo uma ajuda das pessoas do poder público, tá olhando pra essas pessoas, olhando pra nós todos e ver que aqui é a gente que precisa de verdade. Necessidade. Entendeu? Tem ninguém aqui porque quer. Ótimo. E Edinho, me resgata a memória aqui. Vocês, você tava na ocupação Vicentão. Na ocupação Vicentão. Aí, vocês aceitaram o despejo por causa do acordo, né? E não foi cumprido o acordo, João. E nem prefeitura e governo? Nem prefeitura e governo. Nem prefeitura e governo. Nada. Deixou a gente, Deus dará. Então, quer dizer, aí eu encontrei um pessoal que eu conheci aí, tava andando nesse apoio aí. Aí, você não tem condição de pagar aluguel? Não tem. Tá sendo acolhida aqui na ocupação. Eles só camelou. Tava agora vendendo as balas ali. Mas como que vendem as balas? Não deixa trabalhar. Difícil. Entendeu? O fiscal vem tomando toda hora. Então, esse despejo dia 24 não pode acontecer. De jeito nenhum. Tem ser humano aqui dentro. O que é o estado disso aqui? O que eles querem com isso aqui? O que eles querem com isso aqui? Me fala aí. Eles querem destruir família. Outra coisa. Essa Localiza é uma poderosíssima empresa. É verdade. O que é que custa pra empresa Localiza pagar, arrumar moradia pra vocês aqui? O prazer deles é botar todo mundo na rua sem querer saber o que eles estão precisando. Entendeu? Se eles tivessem coração, pelo menos eles arrumavam a causa justa. Não chegar aqui com o caminhão igual eles queriam e botar todo mundo pra rua. Eu acho que isso aí não é a causa certa. E aqui não tem ajuda de ninguém. De prefeitura, de nada. De estado, de nada. É nós mesmo arrumando a ação. Ganho de um, ganho de outro. Ninguém tá nem pra nós. Localiza não mandou um fardo de arroz. Não mandou uma cesta básica. Que eles não querem saber de nada. Eles querem saber de uma rua. Ela entrou na justiça. A rua. São pra prejudicar. E um lugar que tava abandonado. Não faz nada pra ajudar. 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 Nós já chegamos, já limpamos, já botamos ordem. Havia muito roubo nesse pedaço aqui. Que o pessoal escondia muito nessas casas. Agora acabou até com isso. A ziziança tá até satisfeita de uma parte que não há isso mais. Agora localiza não quer saber de nada. Localiza quer simplesmente chegar aqui e botar todo mundo pra fora. Agora se tivesse pessoas aqui que não precisassem, se tivesse aqui usando droga, porcaria, roubando, pintando e bordando, até que ia. Mas aqui só tem pessoas de família, trabalhadores que precisam. Entendeu? Pessoas realmente que precisam. Então nós estamos pedindo pra poder olhar pro nosso lado aí, tá? Deus abençoe. Tem que ter alternativa digna. Ué, não é? Despejo sem alternativa digna. Não adianta. Uma brutalidade. Não é, senhor Paulo? Eu não. Jesus Cristo, irmão, companheiro, seu exemplo deixou para nós. Vamos todos olhar para frente, ajudar muita gente, sem vezes, sem voz. Quando o povo encara de frente, as pessoas que estão no poder. É o Espírito Santo que age, vai dando coragem pra luta pra você. Deus quis apresente.